Um evento lá em Curitiba que era geek, alguma parada, e lá em Curitiba os caras escutam muito sertanejo, tá ligado? Aí, depois desse evento lá, o organizador fez lá meio que um happy hour, e era como se fosse um camarote numa casa de shows, de festas, assim, de coisa de sertanejo. E realmente, tem mulher pra caralho, parece que... eu nem sei explicar, é outra parada. O sertanejo atrai muita mulher, né? É outra parada. É uma bosta, né? Cara, o sertanejo hoje, junto com o funk, hoje a gente tem vários estilos em alta, assim, mas o sertanejo é uma das músicas populares, né, do Brasil, né? Hoje é MPB, é sertanejo, é funk, é o pop, né? É, música popular brasileira é isso aí. É, a popular brasileira é. É, é. Tipo, você sabe como cantar pra uma mulher, mas você, por saber, saber fazer uma música que as mulheres vão gostar, você sabe também tratar a mulher do jeito que as mulheres gostam ou não? Cara, eu sou romântico, hein? Tá romântico? Eu sou romântico. Ô, que bonitinho, cara. Não, eu sou romântico. Eu gosto. Não, eu gosto. O que é ser romântico? Hã? O que é ser romântico? É dar uma flor, é preparar um jantar com o cara tocando violino? O que é ser romântico? É, isso aí é meio bosta. Tá vendo que eu sou horrível. Eu acho que o romantismo... E é por isso que o monarca é o monarca. É. Você faz isso? Não, eu não faço isso. Ah, você não faz isso? Não, eu não faço. Se fizesse, é transar menos ainda, né? Eu acho que sim. Cara, mas esse lance... Eu acho que o romantismo, ele tá nas atitudes mais, né? Na tensão. Mais na tensão, é, cara. No jeito que você fala. Eu, eu... Cara, eu... Eu acho que eu levo sempre isso muito em conta, assim. Eu acho que isso é muito importante. A mulher tem que se sentir amada, querida, protegida, né, cara? Eu acho que isso é essencial. Eu sou assim, sempre fui. Você se dá bem, então. Sempre fui, cara. Tudo bem, graças a Deus. Pô, mano, se você se desse mal também, eu acho que você seria muito... Tonto. É, você tinha que ser muito ruim de falar com as mulheres, tá ligado? Cara, mete aí... É só você fazer assim. Desde que eu me entendo por gente, cara, a primeira namorada que eu tive, foi a Carla, lá em Campo Grande. Eu cantei uma... Eu fiz uma música pra ela e cantei na frente dos pais dela, num churrasco que tinha da família dela. Eu fui na casa dela, cantei na frente dos parentes e tudo e pedi ela em namoro. Eu tirei o anelzinho do bolso. 14 anos eu tinha. Abriu o anelzinho, pus no dedo dela. Caralho. Não, foi completo. Flores, música, anel. E ainda pediu pra namorar. Pautorou. Caralho, assim. Mineiro. É. É massa. Então, assim, a música e a transância estão no teu DNA. Tá no DNA. Entendi. Tá no DNA. Eu acho que as duas coisas, de certa forma, andam juntas, né? Eu também acho, cara. O sexo é uma música. É verdade. O sexo é uma música. Porque ele tem dinâmica. Eu acho que o sexo tem que ter dinâmica. Ó. Não, mas é sério, cara. Tu é coach? Hã? Coach de sexo. Eu tô pensando em abrir uma palestra. Você quer dicas de sexo? Eu acho que tem, viu? Eu acho que tem.